Falando sobre dengue, já são 1.200 novos casos de dengue prováveis por dia. Agora a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV, começa então a investigar as causas dessas mortes, principalmente onde a situação é mais grave. E a gente fala aqui de Joinville e Itajaí. Dona Erna não esquece do que viveu no começo do ano. Ela teve dengue e ficou muito mal. Dor no corpo, tudo, né? E depois disso, então, era só banheiro de areia, né? Que dava. E febre, e deu aquelas manchas vermelhas no corpo. E coçava, coçava. Mais de 126 mil casos prováveis de dengue já foram confirmados em Santa Catarina. Número quase 190% maior do que no mesmo período do ano passado. Nos três primeiros meses de 2024, em média, 18 pessoas morreram a cada 30 dias no Estado. Francisco Jatzak, de 95 anos, e Teresinha Jatzak, de 67, morreram no dia 26 de fevereiro, em Joinville. As mortes de pai e filha agora fazem parte de uma investigação conduzida pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. Todos os óbitos da cidade serão analisados. Isso leva em consideração o local onde o paciente vive, comorbidade, idade, né? O perfil sócio-demográfico, a procura, o atendimento de saúde, como foi o anexo clínico desses pacientes. Então, são vários pontos que são analisados nessa investigação. A investigação começou pelas duas cidades com o maior número de mortes causadas pela dengue no Estado, Joinville e Itajaí. Juntos, os dois municípios somam mais de 25 óbitos. O objetivo é desenvolver esse mesmo trabalho em outras regiões. A investigação segue um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A ideia é que todos os municípios sigam, a gente tem essa análise desse protocolo para entender esse perfil e no final da temporada a gente ter esse perfil dos óbitos aqui para tentar avaliar e que na próxima temporada a gente não tenha uma incidência tão grande de óbitos como está tendo esse ano aqui no Estado. É um trabalho minucioso mesmo de muito estudo, né? Para ajudar a questão saúde.